Teve negócio que a gente fechou ontem por causa do relacionamento aqui na feira, tomar decisões rápidas. Não é sempre que a gente consegue trazer todos os nossos fornecedores, todos os nossos parceiros para os clientes verem todas as soluções de uma vez só. E essa oportunidade de estar todo mundo involucrado nos projetos e no cliente é fantástico. Então eu acho que esse evento está sendo ótimo. Tchau, tchau.